Como é que é malta? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do 5 Minutes of Games Podcast aqui novo que eu estou a criar aqui no canal Se tu não viste o primeiro episódio Checa aí o primeiro episódio com o Abel Hoje temos aqui o nosso convidado Luís Costa Luís Costa é treinador Fala muito sobre powerlifting, treino de força, hipertrofia, tipos de hipertrofia E hoje temos aqui uma baita pergunta para o Luís Portanto, já se inscreve no canal, esteve ao sininho Deixa aquele like para ver se este podcast chega muito longe E agora, bora para o podcast Nois Tranquilo? Mano, obrigado por vir aqui ao podcast Segunda vez, não é? Já estamos na segunda vez Bem, agora no 5 Minutes of Games Cara, olha, este é um podcast novo que eu estou aqui criando Isso basicamente o objetivo é trazer vários convidados Falar com cada um deles sobre um determinado tema E aí eu faço uma pergunta E eles têm 5 minutos Também se passar de 5 minutos, tranquilo Não vou impor aqui tempo Mas basicamente é Eu poder falar com cada um de vocês Não ocupar muito tempo na vida de vocês Na vossa rotina E mesmo assim Contar aqui com a vossa presença E conseguir ter a vossa opinião Sobre um determinado tema Tá? E aí, está pronto a sua pergunta? Vambora! Vambora então Olha, assim Tu sabe, né? Tem muitos estudos Que avaliam a intensidade do treino Intensidade da carga E que avaliam a hipertrofia Ou a hipertrofia Com a intensidade de carga Com a intensidade alta E com a intensidade de baixo E falam que a hipertrofia é similar Agora, eu tenho aqui uma dúvida Que é Será que essa hipertrofia é similar? É igual dos dois jeitos? Ou Será que há diferenças aí Nesse tipo de hipertrofia Com a intensidade alta Ou com a intensidade de baixo? O que é que tu acha? Bom Eu acredito Que a baixa intensidade Em primeiro lugar Ela não produz uma hipertrofia igual Pensando numa área de bioenergética, né? Se enquanto Com altas intensidades Nós teríamos uma predominância de ATP Como combustível Da contração muscular A gente também tem Na baixa intensidade Uma quebra de glicogênio E a gente sabe que isso Produz aí metabólitos Que podem interferir Na resposta celular No momento da contração A escola russa Identifica o acúmulo de metabólitos Descontrolado De maneira exacerbada Como um potencial de apoptose Pra você ter ideia Então O controle do acúmulo de metabólitos Ele Ele se faz por essencial Na escola russa Eu acho que assim Não é tão prejudicial assim Eu compartilho da visão deles um pouco Mas nem tanto Eu acho que existe Algum tipo de hipertrofia Principalmente no que a gente fala De sarcoplasmático, né? Quando se usava Intensidade baixa E a intensidade alta Eu acredito Na hipertrofia Mais miofibre lá Eu não Não acredito Que seja semelhante Semelhante Até porque a gente Consegue observar Na prática As pessoas que treinam Com mais baixa intensidade Com intensidade menor Do que 15RM Que o físico delas Se desvaio muito rápido As pessoas param de treinar E o físico murcha Então a gente pensa ali Numa hipótese de Talvez um edema Sustentado ali Durante o período de treino Enquanto as pessoas Que treinam com intensidade maior Elas param de treinar E parece que nem Aconteceu nada, né? Parece que ela tá treinando Normalmente Então pensando por esse lado Não é igual E eu gosto de pensar também Pelo outro lado O fator especificidade Antes de mais nada É entender O que é o sarcoplasma, né? O sarcoplasma É em sua maioria Grânulos De De Carboidrato, né? Que seria o glicogênio Usado para ser quebrado Por que as pessoas Têm um edema maior, né? A gente pensando assim De forma observacional Não sobre estudos, tá? Por que essas pessoas Sustentam mais edema Têm um músculo maior Em outro material Que não miofibrilar Porque a especificidade Do treinamento Eles lutam Por resistência Então se você tem Acima de 15 repetições É mais resistência Eles precisam De mais glicogênio Acumulado Para sustentar aquela atividade Enquanto na força A gente não observa E principalmente No palco De fisicoturismo A gente nota Claramente Um físico mais denso Um físico Que tem um visual Diferente, né? Tem um visual Mais hard, né? Quando o cara Utiliza altas cargas E além de afirmar Além dessa afirmação Da hipertrofia Ser semelhante Eu achar errada É o que temos Por hora Claro A valorização Desse trabalho É muito importante É um trabalho Que nós temos Por hora Mas essa ciência Ainda é um bebê E a gente está Muito longe De ter respostas Embasadas Cientificamente Sobre esse tema Mas observando Eu acredito Que esses fatores Sejam mais do que Suficientes Para provar Que essa hipertrofia Não é semelhante Tu falou aí Na hipertrofia Miofibrilar E na hipertrofia Sarcoplasmática Tu conseguia rapidamente Só dizer Quais são As diferenças Entre cada uma delas Hipertrofia sarcoplasmática Também Tu tem aí uma teoria Foda Gostava que tu compartilhasse aí É verdade Eu falo sobre A teoria da sacola Eu gosto de usar A analogia Para explicar Porque ela facilita O entendimento A hipertrofia Miofibrilar Imagine ter um músculo Como uma sacola Cheia de palitos Aqui no Brasil A gente utiliza Muito palito De churrasco Para fazer espeto Eu falo Então imagine Uma sacola Cheia de palitos E o que nós temos De hipertrofia Miofibrilar Seria colocar Mais palitos Mais miofibrila Dentro das fibras musculares Imagine a sacola Como fibras musculares E a hipertrofia Sarcoplasmática Seria colocar Mais ar Dentro da sacola Encher mais a sacola Com o ar Então Ou com material Sarcoplasmático Eu Gosto de trabalhar Com a força Eu sou um powerlifter Então eu curto a força Eu gosto Eu gosto de colocar Mais palitos Mas há pessoas Que fazem Um trabalho misto E conseguem Ali conciliar Muito bem Um estímulo Digamos assim Mais metabólico E outro Mais tensional A hipertrofia Miofibrilar Ela tem Uma característica Mais de mecânica Como se fosse Engrenagens Digamos assim Os complexos De actina E miosina Que fazem Ali com que Se tenha Uma tração Meio que manual Enquanto A sacoplasmática Seria semelhante A um sistema Hidráulico Digamos assim Por pressão Aquele músculo Contrai E relaxa Perfeito Mano Olha Muito obrigado Pela tua resposta Acho que foi muito esclarecedor Acho que aqui o pessoal Agora vai conseguir Perceber E vai conseguir Olhar também Para a ciência Com Ler a conclusão Do estudo E sair falando Que Ah é tudo igual É tudo igual Porque aí é preciso Ter muito cuidado É preciso ter sentido crítico E passar pela prática Para depois Ler a ciência Com outros olhos Mano Muito obrigado Pela tua presença Aqui no 5 Minutes of Games Muito obrigado mesmo Gostei muito de ter aqui Pela segunda vez Já É um prazer enorme Estar a falar aqui contigo Malta Sigam aqui O Luís Nas redes sociais No Instagram Eu ponho contigo No powerlifting Então Quem gostar Do powerlifting Também vai aprender Muito Do powerlifting E é isso Mano Olha E espero que um dia Consiga falar contigo Durante mais tempo Tá mano Tamo junto meu irmão Um abraço Pessoal Muito obrigado Mano E quem for aí Do Brasil Que eu vou mandar Esse link Para todo mundo Sigam o Tuca também É um grande percussor Do treino de força Em Portugal Obrigadão mano Tamo junto Um abraço Um abraço Fica bem mano Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena